A galera tem muito esse negócio de dar a pata. Eu não cobro dar a pata pro meu cachorro. Eu acho que é uma coisa meio que desnecessária. Seu cachorro aprende a se viciar pedindo coisas a todo momento. Então, sei lá, se seu cachorro sabe dar a pata, ele vai, eu chamo de abrir a cabeça. Ele abre a cabeça e ele fala assim, eu quero alguma coisa. O que eu preciso fazer? Sentar, girar, latir, dar a pata? E aí, geralmente, quando ele dá a pata, ele tem essa resposta. Vamos supor, você já olha na hora, cara. Isso é um reforço. Então, eu não cobro, eu não ensino. Nenhum dos meus cães sabe dar a pata. Eu não ensino. E eu não falo pros meus alunos que eles devem ensinar. Cara, você quer ensinar? Eu te ensino a ensinar, mas eu não ensino os meus cães. Se você quiser fazer, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Só entende que em algum momento, seu cão pode usar isso pra te pedir alguma coisa. E aí, ele pode virar até um cachorro chato. Caramba, toda hora o cachorro tá fazendo assim. E aí, você fala, por quê? Porque você ensinou ele a dar a pata. E aí, você fala, por quê?